Em Curitiba, duas pessoas morreram da Covid-19. É um homem de 61 anos e uma mulher de 76. Eles já tinham outros problemas de saúde e estavam internados há duas semanas. A Secretaria da Saúde de Curitiba confirmou hoje mais 29 casos. Agora são 1.158 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e há 371 casos em análise nos laboratórios. Desde o início da pandemia, 2.139 casos foram descartados para a Covid-19. 924 pessoas se recuperaram da doença. Hoje, há 42 pacientes internados. 25 deles estão em tratamento em UTIs. Destes, quatro necessitam de respiradores. Do total de 227 UTIs exclusivas para pacientes com coronavírus em Curitiba, 49% estão ocupadas. A doença fez 52 vítimas na capital. A Secretaria Municipal da Saúde descartou 284 mortes que tinham suspeita do novo coronavírus e seis ainda estão em investigação.